O final de semana foi turbulento na área da saúde em Tijucas e mais uma vez a cena se repetiu. A falta de médicos plantonistas no Hospital São José tem feito a população se revoltar. Somente nas últimas 24 horas chegaram diversas reclamações aqui na redação do VIP Social devido à falta de atendimento. Até mesmo em casos de acidentes atendidos por socorristas dos bombeiros e da Autopista Litoral Sul, os feridos tiveram que ser conduzidos a outras unidades hospitalares. Hoje pela manhã nossa equipe tentou o contato com o administrador do hospital, mas não tivemos sucesso. Aguardaremos uma resposta para que a comunidade possa entender o que está acontecendo.